Olá amigos, tudo bom com vocês? Tia Carla está aqui outra vez. Hoje eu vim apresentar uma história desenhada para vocês, mas antes de começar essa linda história, vamos lá limpar as mãozinhas com álcool em gel ou lavar as mãozinhas com água e sabão. É um cuidado constante, tá bom amigos? Toda hora, o tempo todo que a gente lembrar. Agora que minhas mãozinhas estão limpas, vamos aproveitar a história? A história é desenhada e ela começa assim. Era uma vez um menino chamado Theo. Ele era um menino muito divertido, muito esperto, que adorava brincar. Theo adorava brincar com seus animais e ele tinha um monte de animais. Ele brincava com cachorro, com papagaio, com gato, com periquito, com pato. Tinha um monte de animais. Theo também adorava comer e ele viu que na sua casa não tinha nada. Pensou e resolveu ir até a lanchonete, que ficava na rua de sua casa. No meio do caminho começou a chover, amigos. Só que Theo era um menino muito precavido e ele levou um guarda-chuva, amigos. Só que a chuva começou a ficar mais forte e o Theo avistou o todo da lanchonete. Ele correu para se abrigar. Aproveitando que estava ali, fez o seu pedido. Theo estava com muita fome e ele queria comer pães. Pediu dois pães. Só que dentro de cada pão ele queria ovo. Então ele comeu um pão com ovo. Depois comeu outro pão com ovo. Comeu um, dois pães com ovos. Só que Theo ainda ficou com fome e pensou, vou pedir dois bifes. Ele pediu um bife grande e outro bife grande. Um, dois bifes grandes. Assim que acabou de comer, Theo começou a sentir uma dorzinha na barriga. Ai, ai, ai minha barriga, acho que comi muito. Saindo da lanchonete, ele botou a língua para fora. Oh, que dor na minha barriga. Quando pisou na calçada, eu ouvi um barulhinho assim. Au, 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 au. Que susto, amigos. Adivinha só. Quem tinha seguido Theo até a lanchonete? Seu animalzinho favorito, o cachorro, amigos. Que surpresa. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Aproveitem muito, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.